E vai ganhar falta o homem da Dinamarca, estamos em cima do minuto 94. E vai ganhar falta o jogo, a dificuldade de sentir a Dinamarca em produzir algo, para nós quase que era impensável. Quase que eu devia dizer naquela altura que o jogo estava ganhado, e se nós não podíamos, só nós o que tínhamos poder. A Dinamarca conseguiu chegar a um parque. Eu também não quero precisar, não quero mais... e a disposição dos listas que eu tenho a fazer, que nós queríamos fazer as cobras, foi muito grande o que eu fiz, foi muito grande o que eu fiz, foi muito grande o que eu fiz... não quero precisar destas se sentir, se calhar por um pouco mais, mas queríamos não ter-se feito tanto. Como se tivéssemos feito as coisas melhor ou tivéssemos um pouco mais felicidade. Mas é uma vitória justíssima, não podemos esquecer que ganharam à banda. Portanto, é dizer que circunstâncias do contexto que se profissionou também com este grupo. O que, para mim, é excepcionalmente falar deste grupo. E, obviamente, esta vitória em Portugal faz agora crescer ainda mais o interno da Alemanha. E eu creio que, infelizmente, eu fiz para dizer a pouco que eu acho que... ...a última vez que a Alemanha tem a condição e se fica passada para ganhar a Alemanha... ...vamos ver o que vai acontecer. 3-2, na Arena de Lviv, Silvestre Varela voltou a ser o Shocker...